Entre janeiro e junho de 2023, o Maranhão já registrou 1.719 focos de incêndio, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais. O valor corresponde a um aumento de pelo menos 75% na comparação com o mesmo período no ano de 2022. Incêndios criminosos trazem grandes prejuízos para o meio ambiente, para a saúde da população e traz também prejuízos econômicos, além de deixar rastros de devastação como este. Além de ser inafiançável, quem coloca fogo em lotes e quintais, por exemplo, pode sofrer pena de seis meses a um ano de prisão e ainda pagar multa de até R$ 9.658. O primeiro-tenente Francisco vem atendendo demandas na região e fala sobre os riscos trazidos por estes incêndios. Infelizmente, na nossa região, ainda há muitas pessoas que têm a cultura de atear fogos em lixo, fazer a derrubada daquela vegetação renovável e atear fogo. Mas só que isso é crime. Na Lei Federal, 9.605, lá no seu artigo 54, e as pessoas podem sofrer a sanção. E o senhor governador assinou agora, no 1º de julho, um decreto que está proibido qualquer tipo de fogo em florestal até o dia 30 de novembro. Então, as pessoas também sofrerão sanções. A fiscalização é pela Secretaria Municipal de Ambiente Estadual, Municipal e Corpo de Bombeiros. Então, nós estamos diaturnamente trabalhando nessas informações e combatendo também alguns focos. É importante ressaltar que qualquer tipo de ateamento de fogo, seja em local público ou privado, é considerado crime. Algumas pessoas dizem que é cultura, mas não há cultura de tocar fogo, certo? Então, nós temos uma lei federal, a 9.605, e temos um decreto do senhor governador, assinado dia 1º de julho. Então, é proibido qualquer prática de fogo em vegetação. O incêndio florestal é aquele que é ateado em vegetação, tanto ele é viva como morta. Qualquer vegetação, uma grama, uma grama no jardim é um incêndio florestal, certo? Então, é proibido atear fogo em qualquer tipo de vegetação do dia 1º de julho a 30 de novembro, pelo decreto estadual. E pela lei federal é proibido a qualquer momento. Por quê? Porque você vai fazer a poluição do ar. E nós estamos em um período de pandemia, certo? Gripe, o vírus do Covid ainda está ativo. Então, você pode estar prejudicando o seu vizinho, qualquer pessoa ao lado, e você sofrer as sanções que a lei permite. Para os cidadãos de bem que presenciam inícios de incêndios florestais, ou qualquer outro tipo de ateamento de fogo, é importante entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do WhatsApp 3541 4799. Ele pode estar ligando para o Corpo de Bombeiros no número 3541 4799. A nossa linha de emergência 93, ela não está acionada. Então, nós estamos funcionando no 3541 4799 via WhatsApp, mensagem de texto e áudio. Na região sul do Maranhão, a tendência é de que a situação piore ainda mais nos próximos meses. Em Balsas, por exemplo, o percentual de partículas de água no ambiente caiu para 35%. E aí E aí